Abril de 2020, Amazonas bate recorde em enterros, 140 vítimas do Covid-19 são enterradas em menos de 24 horas. Maio, 14.168 casos e mais de 1.098 mortes pela doença. Dias depois, em um único dia, 630 casos da doença e mais de 7.300 infectados. Inúmeras mortes, escândalos na compra de respiradores, o governo do estado começa a ser alvo de investigações pela Procuradoria-Geral da República e Superior Tribunal da Justiça, onde foi deflagrada pela Polícia Federal a Operação Sangria. A primeira e segunda fase da Operação Sangria investiga a compra e venda de ventiladores pulmonares e indica que dentro da cúpula do governo do Amazonas existe uma organização criminosa, onde também são suspeitos por peculato e fraude à licitação. Mais investigações durante a primeira e segunda fase da operação, 13 pessoas ligadas diretamente ao governo foram presas, entre eles, empresários, ex-secretários e ex-funcionários. Durante a segunda fase da operação, o ex-secretário Rodrigo Tobias foi preso, juntamente com mais quatro envolvidos no esquema criminoso apontados pelo Ministério Público Federal. O depoimento do ex-secretário de Saúde à Polícia Federal, Rodrigo Tobias, se tornou um dos mais importantes e esclarecedor. Lá ele revela o passo a passo da cúpula do governo que comprou os respiradores e revela que o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, foi o mandante das compras. Em seu depoimento à Polícia Federal, Rodrigo Tobias, ex-secretário de Saúde, que permaneceu no cargo até o dia 7 de abril, revelou como foi apresentado para a empresa Sonuar e ainda a insistência de Daniela Assayag em representar o governador nas reuniões do Gabinete de Crise da Saúde. E destacou que no dia 2 ou no dia 3 de abril, a secretária de Comunicação, Daniela Assayag, compareceu no gabinete de Rodrigo Tobias, a pedido do governador, para saber como estava o processo de aquisição dos respiradores, insistindo que a compra fosse realizada pela empresa Sonuar. E que Daniela Assayag, ex-secretária de Comunicação e Diana Megia, ex-secretária executiva de Saúde da capital, insistiram para que os respiradores fossem comprados da Sonuar, empresa onde o marido da Daniela Assayag é sócio. Segundo o depoimento de Tobias, ele só tomou conhecimento da Sonuar através da Diana Megia, que solicitou que fossem adquiridos desta empresa, porque era de uma conhecida sua e falava conhecer Luciana, que seria a representante da empresa. Com tanta insistência por parte de Diana, Rodrigo Tobias perde a confiança em Diana, ao ponto de pedir a sua substituição ao governo, mas foi negada. No dia 3 de abril, Rodrigo se encontrou à noite no aeroporto com o governador do Amazonas, Wilson Lima, que estava aguardando uma carga de respiradores vindo do Rio de Janeiro, no avião da FAB. Neste dia, Wilson Lima insistiu que Tobias se encontrasse com Alencar, o homem de confiança do governo. E no dia seguinte, Alencar foi no gabinete de Tobias, na presença do secretário-executivo, João Paulo, e da responsável pelo setor de compras, Alcineide Figueiredo. Durante a reunião, Alencar se apresentou como empresário e que teria sido indicado pelo próprio governador, para orientar o governo sobre onde haveria disponibilidade de respiradores para aquisição. E logo após a reunião, Tobias ligou para o governador, para informar que esteve com Alencar. No depoimento, os respiradores pulmonares comprados pelo governo do Amazonas da loja de vinhos, que foram comprados da empresa Sonoar, chegaram a Manaus no próprio avião do governo do Amazonas. E que a ordem para trazer os respiradores até Manaus partiu do próprio governador, Wilson Lima. Tobias revelou também a criação de um grupo de WhatsApp denominado Respiradores, onde o governador Wilson Lima, junto com a sua cúpula, debatiam todos os procedimentos para a aquisição dos respiradores. Esse grupo foi criado para manter o Wilson Lima atualizado sobre as compras dos respiradores. A participação do governador Wilson Lima, do estado do Amazonas, em relação à compra dos respiradores superfaturados, cada vez mais se esclarece. E prova que, de fato, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, Ministério Público Federal, ele é o líder da organização criminosa, que desviou milhões em recursos que foram destinados ao estado para salvar vidas e, por ganância, mataram mais de 4.200 pessoas. Legenda Adriana Zanotto